Alô! Alguém está ouvindo? Zanzada que zanzar pra colar, fim de ter a periferia fora A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora Que tipo de gente somos nós, migrantes? Que gente é essa que deixa o coração num pé de serra, num lajeado, numa beirada de mundo? Traz o corpo pro trabalho na metrópole e deixa a alma no lugar de origem E não reconhece o lugar onde vive e trabalha como seu Seu é o lugar que já não tem, é o lugar deixado Para o qual talvez nunca mais volte Mas que passa a vida inteira sonhando em voltar Pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Din, din, dom de nós passemos dias felizes de nossas vidas O que é, o que é Clara e salgada Cabe no olho E pesa uma tonelada Sonora garoa Sereno de prata Sereno de lata Reflete o som Bem no caminhão Alguma coisa acontece no meu Coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Foi poeta, sonhou e amou na vida De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Mas tem alguma coisa que nos move Alguma coisa que nos impede de sucumbir A completa barbárie Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês Se algum dia For possível comprar Alguma consciência em algum lugar Tenham certeza Vai ser vendido primeiro Na 25 de março Aqui o amor cura tudo Dizem E nisso acredita quem quer Eu Quero acreditar